Questão número 26 Considerando as afirmações sobre números inteiros Primeira afirmação, todo número primo é par Segunda afirmação, se A é um número múltiplo de 3, então 2A é múltiplo de 6 Terceira afirmação, se A é um número par, então A² é um número par Quais estão corretos? Alternativa A, apenas a 1 Alternativa B, apenas a 2 Alternativa C, apenas a 3 Alternativa B, apenas a 2 e 3 E alternativa E, 1, 2 e 3 Vamos analisar a questão Ela tem 3 afirmações Eu vou resolver uma a uma e dizer para vocês porque está certo ou errado Então, todo número primo é ímpar Quem é que são os números primos? Os números primos são aqueles que para gerar o resultado natural de uma divisão deles por um número Eles só admitem que esse número seja ou 1 ou eles mesmos Os números primos são, o 1 não é, porque ele só pode ser dividido por um Então, não serve É 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente Olha aqui, o primeiro número primo é par E é o único número primo par Que nós temos na sequência de números primos Então, essa primeira está errada Ela está errada Se A é o número múltiplo de 3 Então, 2A é o múltiplo de 6 A é o número múltiplo de 3 A é igual a 3N 3 vezes 1, 3 3 vezes 2 Eu posso variar o N, né? Agora, 2A Então, 2A Então, 2 vezes A Será 2 vezes 3N Ou seja, 6N Se eu continuo multiplicando Se aqui eu multiplico por 1 dá 3 Se aqui eu multiplico por 1 dá 6 Se aqui eu multiplico por 2 dá 6 Se aqui eu multiplico por 2 dá 12 Então, se A é o número múltiplo de 3 Então, 2A é o múltiplo de 6 Isso aqui está certo E a terceira afirmação Se A é o número par Então, A ao quadrado é o número par Opa Se A é o número par Vamos pensar o seguinte Eu posso dizer que A é 2 multiplicado por N Porque qualquer número multiplicado por 2 Vai dar o número par Então, A ao quadrado Será 2N ao quadrado Que é 4N ao quadrado Vamos pensar Se aqui eu coloco 1 dá 2 Se aqui eu coloco 1 ao quadrado Dá 1 vezes 4 dá 4 Então, está gerando o número par Portanto, isso aqui está certo Então, essa primeira está errada Essa está certa E essa está seada Essa é a resposta da questão Então, vamos lá